Conheça Impactos, um website que te permite fazer a compra de crédito sem se deslocar a preços profissionais. Primeiro, digita impactos.soa.mz para fazer o pedido, clique na opção recargas, digita o nome do cliente, digita o número do cliente, escolha a operadora, a recarga e o preço, selecione o meio de pagamento e clica em comprar. Após fazer este pedido, completa sua compra, efetuando o pagamento através do serviço Paga Fácil do M-Pesa. No seu teclado de chamada, digita asterisco 150 cardinal, escolha a opção 6, Pagamentos, seguida a opção 1, Comerciante Paga Fácil, digita o código do comerciante do website Impactos, que é 509409, digita o valor da recarga, como no site anteriormente selecionamos a recarga de 20 mil reais e o preço é 18, aqui colocamos 18 como valor para a compra de crédito de 20 mil reais. E já está, em seguida trouxemos uma mensagem com código da recarga. Com Impactos, em manhã em faça. O vencedor do Realte Show fica em casa, José Júnior, popularmente conhecido como GG, e criticado por internautas por deixar a sua namorada Lauren Gonçalves, que até fez uma campanha para que ele fosse votado para ficar Gonçalves. Pois, a ex-namorada é muito linda. Lauren Gonçalves é modelo natural da beira e é a cidade onde ela reside atualmente. E você que está vendo este vídeo, qual é a sua reação? Deixa o teu comentário, se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas gestos aqui no canal por imortalmente. Tchau!